Mas assim, o que eu quero dizer é que essa minoria barulhenta que se põe como minoria que você tá falando, ela existe, na minha opinião, majoritariamente no Twitter. É ali que eles estão, é ali que eles conseguem movimentar muita coisa. E é interessante como a gente, como sociedade não monolítica, não percebeu ainda que esses caras não são de verdade a maioria. Você sai na rua, é outra história quando você sai na rua. Cara, eu saí do Twitter, eu tinha uma conta, pra vocês é ridículo, tinha 58 mil seguidores, pra vocês é nada, eu sei disso. Mas é um, pra minha turma... Aí ainda não, 58 mil não é nada. É, claro. É um comédia. Você nunca vai ser um verificado. Sabe a minha mesa, eu vou embora. Esse aí queimam bravo. Eu entendi agora o que é queimam bravo. Pô, mas te incomodava... Porque é um lixão. Aquilo é um ambiente... Ninguém tá ali pra praticamente nada de útil. Entendeu? A galera vem... E elas criam uma... Eu acho que tem algumas coisas úteis. Mas eu concordo contigo que a maioria... Qualquer coisa que você posta... Qualquer coisa que você posta... Eu concordo contigo. O Twitter virou o ambiente altamente manipulável, com fakes, militantes. Quem tem dinheiro manipula narrativas no Twitter. O jornalista vai no Twitter pra ver uma piada, uma coisa que não gostou e distorcer. E o Twitter eu saí desde janeiro e tô muito feliz. É, eu uso bem pouco. Hoje eu uso muito mais pra ler do que pra falar alguma coisa. É, pra isso é bom. Aliás, posso aproveitar o espaço comercial? Estou vendendo meu Twitter. Tá? São quase 20 milhões de seguidores. Não são os 58 mil? É. São quase... 20 milhões. Desculpe. São quase 20 milhões de seguidores. Tá bom? Um dos... Eu posso mandar o certificado que foi o Twitter mais influente do Brasil vários anos seguidos. e estou vendendo. As empresas que quiserem me contratam. Tu tem o verificadinho? Muitos anos atrás. Eu fui um dos primeiros a receber, meu irmão. Mas e agora com essa parada de tirar o verificado de geral e agora só tem quem paga? O meu ficou. Tem uns caras que ficou o meu... Assim, como a história do meu verificado, ela é interessante. Que, na verdade, tem um cara que trabalha... Que é o cara que comanda lá no Flow Games. Ele tinha um verificado de empresa, por alguma razão. Nem ele sabe dizer por quê. E aí, quando tiraram todos os verificados, o dele ficou. E como empresa, ele consegue verificar as outras cinco contas. Aí ele verificou a minha conta, assim, porque eu nunca fui verificado no Twitter. Só que quando uma empresa te verifica, fica a foto de perfil da empresa fica do lado do símbolo do verificado. E no caso que é um cara, é o Fênix, fica a carinha do Fênix assim no meu Twitter. Agora vocês que entendem esse negócio. Tá lá, Igor, aquele do Flow, verificado e a carinha do Fênix assim. E os caras falando, pagou. Eu não paguei não, é o Fênix que me arrumou essa coisa.